Boa noite a todos, em primeiro lugar, agradecer a Deus por mais um dia de vida, por estar aqui hoje. Gostaria de cumprimentar a mesa na pessoa do vereador Tequinha, nosso presidente, assim se sinta todos os vereadores cumprimentados. Gostaria de cumprimentar a plateia na pessoa do nosso amigo Fábio, parabéns Fábio, por essa emoção, parabéns vereador Clemes, por lembrar de um cara humilde, simples, e que recebe a gente ali naquela procuradoria com muito carinho, com muito amor. Assim, estendo cumprimento a toda a plateia, meu amigo Tuca, faz aí presente, Boinha, minha amiga Vânia, então sinta-se todos cumprimentados. Na sexta-feira a gente estivemos na Arária com o Breno, o Valdeir, fazendo uma visita, aquelas famílias onde o prefeito Dr. Marcelo autorizou a visita para que seja distribuída água para aquela comunidade, e estivemos na residência da nossa amiga Constantina, junto com o Nade, na Casa da Joice, onde ainda não existe, não tinha previsão de chegar água, mas sim com o nosso prefeito Dr. Marcelo, vai chegar água sim para aquelas pessoas mais carentes que precisam da água para sobreviver ali dentro da comunidade Arária, então a gente estivemos lá junto com o pessoal da EF Estrutura fazendo o levantamento. Gostaria de parabenizar também todas as equipes do 1º de maio do Torneio do Trabalhador, que participou daquele torneio, e em especial a equipe do Castelinho e Clemson, que representa ali a nossa comunidade, a equipe do Botafogo, que foi campeão do Torneio do Trabalhador, então parabéns, como se diz depois de nós, é nós de novo e a favela venceu. É, então parabéns aí toda a comunidade ali do bairro Castelinho, em especial o nosso amigo Deivin e meu amigo Maciel. Gostaria de comunicar um aviso importante, pessoal da creche do Jerusalém, nosso prefeito, juntamente com o vereador Juscelio, resolveu a situação do porteiro, o porteiro já chegou lá hoje, então amanhã já tem o porteiro na creche, tranquilizando assim as mães e dando segurança ali para aquelas crianças da creche do Jerusalém. Então mãe, pode ficar tranquila, que o porteiro chegou hoje e já vai estar trabalhando amanhã aí, graças ao empenho do vereador Juscelio e o prefeito doutor Marcelo Militarne. 38 anos da nossa cidade, parabéns, prefeito, pela iniciativa, a coragem de fazer a festa da cidade. Sabemos que é onde nosso amigo Matheus também representa, essa sociedade onde os barraqueiros também necessitam, o comércio local precisa também fomentar para poder arrecadar mais, para invertir mais na nossa cidade. Então, desde já, a gente já convida a todos, mais um aniversário da nossa cidade, vai ter assim a linda festa da cidade, o ano passado foi uma festa segura, e esse ano a gente vai estar lá, Jim, festejando mais um ano da nossa cidade. E o demais, eu gostaria de só agradecer a Deus pela oportunidade de saque hoje e agradecer vocês, a presença de cada um, fazendo aqui presença na nossa sessão. Boa noite a todos. Obrigado. Obrigado.